Salvador, Bahia, Brasil Elegibor, Elegibor Elegibor, cidade encantada Elegibor, sua majestade real A área quieta, o ritual do candomblé Exalta a cidade de quieto e saber Espirito ficou-se um homem Utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis Sofreram muitos seres Os vassalos ficaram sem mais tua pauta E a fora não rodavam mais As mulheres ficaram estériis A cor dos seus sedes não se abrirá jamais Ele, 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 ele Elegibor, Elegibor Elegibor, cidade reticente, Elegibor Cidade reticente, Elegibor Cidade reticente, Elegibor Cidade reticente, Elegibor Ele, 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 ele Ele, ele, ele é de bom Ele é de bom Ele, ele Ele, ele, ele é de bom Ele, ele, ele Ele, ele, ele é de bom Ele, ele, ele é de bom Ele, ele é de bom Os guerreiros lutavam entre si São Paulo e Tibar era o ritual Durante várias horas Travou-se a batalha em que nem o pão Depois retomaram com o ron Para a promessa sagrada Onde comerão a massa Que me ame nem passada Onde será comida por todos os seus Negros homens em comunhão com Deus Ele, 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 ele é de pó Ele, 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 ele é de pó Ele, 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 ele Obrigado.